E aí galera, de boa? Então galera, hoje eu tô aqui com mais um vídeo aqui pra mandar pra vocês aí, faz tempo que eu tô pra postar esse vídeo aí, não postei, fiz um mega encontro aí com meus desenhos aí de carros e baixados, espero que vocês gostem, quem não é inscrito no canal se inscreva-se e não esqueça de dar o like aí embaixo e produção, solta o vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí